Agora seu dinheiro é o senhor Ieda, oi Cris Oi Ieda, Aline Damasceno, não acredito Boa noite Madaço Alinda, boa noite Talita, até que enfim deu certo, Talita Agora vai Gi, boa noite Gi, Danúbia Danúbia, eu gosto assim, viu Oi Lúcia Sua linda, ó gente, a Lúcia é lá de Avaquária Né Lúcia, cabeleireira Depois vocês sigam ela lá também Vamos lá Elza Rodrigues, seja bem-vinda Aê, Atma, tá tudo bem com você Atma Tá dolorida, não, tá tudo bem Até que enfim, Talita Tá até que enfim Bora Iedinha, sua linda, madá, cheirinha Opa, peraí Peraí, peraí, peraí Bora Fafrão, cupa, tá tudo bem com você? Tá tranquilo? Flávio, boa noite Dani Dutra, boa noite Cris, Cris de Boa Bora, Cris Oi, Peter Hi, Peter é nome gringo Chique demais 15 Você chegou, 15 Boa noite, 15 Jacobe Jacobe, tá aí Priscila Carina Boa noite, Priscila Minha bariátrica querida Olha que chique, gente É minha bari, tá certo? É isso mesmo? É? Depois você me corrija, hein? Tá aí, esfocadíssima Gosta sim Tá aí, esfocada Tu mesmo, tá aí Gosta sim, viu? Bora, Jacobe Bora, Lucy A Lini tá no canal Do Peter, é isso? A Lini, é isso mesmo? Mariana Fit Mari, boa noite Preparada pra queimar umas calorias? Mari Vamos lá, Cris Bora Muito dolorida Dolorita e estou mais feliz Boa É assim mesmo Fica quebrada Mas a gente fica frilhando Treinei, meu bem Treinei Uh Bora, Dani Angel Boa noite, Angel Eli Boa noite, Eli Que legal Ótimo Eu que fico mais feliz Sabia? Sabia que vocês estão acompanhando Hoje tem, hein? Mamã Boa noite Bora, Jacobe Giza Giza Bela Que boa noite Giza Bris Priscila Sua linda Olha, Priscila Quanto tempo Boa noite, Bri Bri Fiz a aula, tá? Se você não tiver jump Faz no chão Numa outra oportunidade Você adquire o seu jump O Eliab tá vendendo Faz a aula aí, minha filha Vamo arrebentar, viu, Bri? Jessica Braga Eu sou muito orgulhosa de você, menina Você tá demais Bora, Luana, bora, Gigi Gisele Arcângel, sua linda Ana Paula e Ufimélia Boa noite, menina Bora esquentar esse frio Verão, boa noite, verão Boa noite, boa noite Seu jump chegou hoje Olha que maravilha Vamos arrasar, hein Vamos arrasar Vamos lá Vamos esquentar esse friozinho, bora Gostou? Ó A tua igreja te adora É, eu só não sei cantar Mas eu adoro Vamos lá Liria até que enfim, mulher Até que enfim tu apareceu Até que enfim deu certo Gilson Herói, gente Gilson Herói Ele é meu braço direto Jogar sujeito Jogar sujeito Jogar sujeito É meu apoio, entendeu? Tudo que eu preciso Eu planto por isso Gilson! Vamos lá Rodrigo Hernandes Rodrigo Hernandes A Mel já está ligada A Mel já está ligada A Mel já está ligada no 1020 Hoje eu não estou bem ligada Mô, vamos dar boa noite pessoal Dá boa noite Mamá, boa noite Gil, até que enfim Gil Vanessa, boa noite 15 quilos até agosto Moleza 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 Cris Vem comigo Boa noite Eriquinha, boa noite Rita de casa Deixa eu ver se eu conheço a Rita Lulu, boa noite Boa noite Laibato Boa noite Aline está macerando Vamos Aline Eu já te dei um checkmate Vai estar na minha mão 5 quilos Que a quarentena te deu Vamos acabar com ela agora Bora Carol E o atá Tua linda Bora Carolzinha Coerinha, né? Que linda O filho, não comece, hein? Resiliência, moda Eu amo esse nó Resiliência Eu amo Porque a gente se reinventa, né? A gente precisa ser resiliente A gente precisa se reinventar Eu gosto, eu gosto disso Vamos lá Laurinha Sua linda Um beijão, Laurinha Angélica Jair Jairda, deixa o chover Eu vou atrás de você Viu, Jairda? Caroline Boa noite José Boa noite Gente, nós temos dois minutos Boa noite Boa noite Se quer, tá? Coloca lá Se quer Não, Aline Funciona assim A gente faz aula aqui Salva ela E depois a gente joga pro YouTube Porque eu não sou Eu não entendo muito de tecnologia Mas eu tô tentando aprender Mas eu não consigo fazer essa transmissão ao vivo Facebook, YouTube e tudo Ó a Glaucia aí A Glaucia aí Então é Instagram Salvou o Instagram Vai direto pro YouTube Oi, Glaucia Mel, coloca lá, amor Por favor Então vamos lá, gente Ó, vamos lá A gente tem um minuto antes de começar Hoje no final da aula tem abdominal Então não fuja da raia Ok? Não fuja da raia Eu gosto assim Vamos até o final Tá? Se de repente doer aqui do ladinho Ó Ai, Marcia Tá doendo muito aqui É a respiração Por quê? Até você conciliar a respiração Com coordenação Aí dá um pouquinho de falta de ar Aqui, ó Para um pouquinho Respira, tá bom? Importante também, ó Joelho sempre flexionado bem pouquinho Pra gente não sobrecarregar a coluna E tentar jogar só o tronco um pouquinho pra frente Mas é bem levemente Quase Isso vai ser fechido Linha da costura É a linha de segurança Então daqui Não pode passar, ok? Só me fala uma coisa em um minuto Me fala uma coisa em um minuto O que você fez De bom por você hoje? Me fala, vai E um minuto E um minuto eu quero saber O que você fez de bom por você hoje Hum? Ó, eu posso falar Que eu fui trabalhar de manhã na academia Eu levei batata doce Eu levei Simone Gonçalves Eu levei mexerica Eu levei banana Levei maçã Levei laranja Meu Deus Bebei uma torta integral Bora, Thaís Me fala Bora, Simone Aline, me fala uma coisa boa Ah, fez uma progressiva E tomou muita água Muito bom Obrigada, Lúcia Você gostou Você pode ter Você tem carta branca, amarela, verde Pra falar, né? Vamos lá Ótimo Muito legal Treinando desde as 18 Meu Deus Com meu batata ao doce Gente, isso mesmo Ó A intenção é a gente somar Boa, Rodrigo Gostei A intenção é a gente somar Certo? Então assim, ó Eu A minha intenção é o que? Ficar você Com um mosquitinho saudável Pra você pensar assim Ó Ver o refrigerante Ah, eu não vou colocar isso Eu nem sei do que é composto Como que eu vou tomar um negócio Que tem ácido Que tem açúcar Que tem sódio É esse olhar crítico assim É O que que eu vou colocar Dentro de mim? Entendeu? Porque quer uma coisa Mais profunda Que dentro de você Então tudo que a gente Coloca pra dentro Tem que ser algo Muito bom Muito bom mesmo Tem que ser Maravilhoso, né? Então vamos lá As últimas Oi, Lú Boa noite Maira, sua linda Tá viajando ainda? Não comeu pão Ótimo Eu já ensinei o pãozinho Caseiro Fit, gente Vou pegar ela, hein Deixa que eu vou pegar ela Não tem problema não Luana Ford Luciana Boa noite Quanto de água, Vera? Ó o Rodrigo Tá perguntando aí Quanto? Isso aí A Ieda Ela é top Ela sempre dá dicas De treinos Dicas de alimentação Muito bem, Eda Muita água Muito bom Muito bom Muito bom O almoço foi só legumes Jô, legal O almoço foi só legumes Muito bacana Só que como a gente tá Numa época de pandemia, né? De não pode baixar muito A imunidade É legal colocar um pouquinho De proteína Um pedacinho de frango Um pedacinho de peixe Um pedacinho de ovo Que frio é esse? Raquel Boa noite Ah, então Hoje no Instagram Eu sempre dou dica, né? Mas é no store Sem sobra Mas hoje no Instagram Eu deixei um destaque lá Receitinha Então todas as receitas Eu vou começar a postar lá Pra vocês Deixarem sal Ó a Hernandes A Vera falando aí Que ela tomou Três litros e meio Comeu tapioca Lulu Muito bem Tem refri Há mais ou menos Cinco anos Parabéns Vamos lá Ainda mais Muito bem Pri, parabéns Vamos que vamos Ó, Aline Lemos Boa noite Bora Lu, precisa melhorar? Então vamos lá Cada dia é um passinho De cada vez Cada dia um passo De cada vez A minha dica De hoje É o seguinte Beth Boa noite, amor A minha dica de hoje É um conselho Tá? Quando tá muito frio Normalmente A gente tem Menaceio Né? Então você vai Revezar É Pou É Pou Tá certo? Boa noite Pou Então ó Pou É galera A minha dica A minha dica Revezar Entre chá Tá bom? Chá verde Chá de hibisco Chá de camovila Chá de erva doce Chá Reveza Chá mate Reveza Intercala Pra manter Pra manter o seu corpo Aquecido E hidratado Mas é chá Chá é diferente de água Claro que não se compara Mas pra você tentar manter o seu corpo hidratado Não deixe, toma os chazinhos pra manter aquecido também Eu vou começar a aula, bora Obrigada A Mel acabou de me dar uma flor, gente Essa Mel é demais Vamos conversar? Vocês estão tudo bem, Jaque? Eu amo chá Sandrinha, 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 Sandrinha Tô de olho sete, Sandrinha Vamos bora Bora, Jaque Bora, Patrícia Vamos, Patrícia, com tudo Vamos, Raquel Bora, vamos alongar um pouquinho Puxou Puxa Aê Vamos Aê, bora Vamos com tudo Se prepara Puxa 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 Para tudo É o que eu sinto agora, hein? Vou ligar Alô, na minha mão, na minha mão, na minha mão Puxa aí, caderno, cuida Subiu! Quem tem jump, sobe no jump Quem não tem, faz o chão e vamos! Olha aí, Kiz, olha o Rodrigo aí te chamando aí, ó Vamos que vamos! Vem, vai, amor! Tchururu! O que você pode fazer na mesa? Quem quer entrar dentro do seu menino? Quem tem os meus celulares com o branco de neve? Então, que vai aparecer a brasileira na Floresta Negra? Ahahahahahahahahahahaha Eita! Começou! Prepara, vem! Puxou! Puxou! Dois! Eu subi um pouco mais Puxa dois, ó Um, de dois Um, de dois De novo, bora! Três! Um, de dois De novo! De novo! De novo! Muito bom! Só três, ó Prepara! Prepara! Vamos colocar um pouco mais de força, ó Um, dois, três! Um pouco mais forte, hein? Prepara! Uh! Uh! Vamos colocar mais força! Prepara! Um, dois, três! Almeça! De novo! De novo! Um, três, ó Prepara! Um, dois! Um, dois, três! De novo! De novo! De novo! Um, dois, três! De novo! Uh! Um, dois, três, tirou, 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 mais de três, estira, espirou na sua estração, nao desiste. Lisire, respire, respira, inspira com maria e solta pra da boca. Não vai desistir de você aí, por favor. É o seu momento de rua na segunda terça. Não desista de volta de meio! Mentaliza! Vou marcar o meio, prepara! Marte o meio! De novo! De novo! 4, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! De novo! De novo! De novo! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! Preparam! Força! 2, 3! Beirão! Como você está! Preparam! Barri! 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 Bom lá! Preparam! Buschamos! 1, Barri! 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 Fui! E aí Olha! Uh! Um balão! Vai, um, dois, três! Um, dois, cinco! Vai! E aí E aí Continua, continua! Prepara, hein? Uh! Bora já aqui, sua linda! Vem! Prepara, hein? Vamos descer! Respira! Desce, ó! Desce! Não desiste em você! Calculada no seu momento! Esquece a porta! Esquece a casa! Esquece a porta! Esquece a porta! Esquece a porta! Esquece tudo! Se concentra! Vai! Vamos! Esquece! Vamos! Vai! Corre! 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 Lateral! Dois! 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 Um, dois, três! Lateral! Dois! Dois! Vem! Comino! Que cours! Deu! Um! Comino! diskuté! Na lá! Veja! Duis! Duis! Vai! Deu! 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 Conino! Respira. Respira. Tchau, guarda. Respira. Esse é a agachou. Dois, agacha. Preparei Agora Vem Marque Mexa Dois Corre, corre, corre Dois 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 Vem Dois 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 Bang Bang He shot me down O outro lado. Vamos lá. Feche. Essa, que delícia! Continua. Nem doeu. Nem sofreu. Nem cansou. Vamos que vamos. Bora. Bora. Bora! Bora, Samiri! Feche. Bora. Não tem, não tem. Não para. É forte. Se levantou. É forte. Vamos lá. Ei, não tem. De novo. Não tem. De novo. Um desco much more. Vai, carfé. Faça em nuvem. Do a próxima. Bora. Não tem. Faça em nuvem. Faça em nuvem. Saiba em nuvem. Se levantou. Agora, vai. Sim, não tem. Boa noite. Vamos! Vai pra cima! Fino! Segura! Alvin! Vai, 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 vai! Vai! Vai lá, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Força! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não vai! Vem! Vem! Um, dois, três! Vem! 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 Tá tudo bem aí? Tranquilo? Mais uma e a gente já toma água. Respira aí. Aguenta firme. Mãe, o cachorro. Ai, que medo. Vai, olha no chão. Que medo, Mel. Que medo. Aham. Eu sou bem pequeno. Isso tudo. É a mão final. Bate. De novo. Repara. Abre a mão. Bate a mão. Um, dois, três. De novo. Ais. Três. Força. Prepare. Fora. Vamos lá. Vai dançar. Oi. 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 Tchau, tchau, tchau Amor, cuja bem! Amor, cuja bem! Olha aí, Gi! Tá seu cumpade aí, Débora Cardoso! A Gi aí, bora, Gi! Que delícia! A Karina conseguiu! Muerto! Debbie conseguiu! Karina, bora, Amadá! Vamos lá, toma água aí, gente, rapidinho! 20 segundos só, tá bom, né? Pra quem mais quis? Bora, André! É, vaso! Tá sem som? Não, tá com som! Uh! Ô, Gi, sai e entra pra dar uma... Pra ver! Só as melhores! Respira aí, mais 10 segundos! Que legal! Oi, Vivi! Seja bem-vinda! Que delícia! Bora, Gi! Aí, Thalitinha, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Bora, Lulu! Vamos que vamos! Então vamos! Já deu pra tomar uma água, respirou... Tá tudo bem! Olha, assim, ó... Se você não desmaiou, tá tudo tranquilo, meu bem! Você consegue até o final! Só para se desmaiar! Ok? Combinado assim? Não desmaiou? Bora continuar! Não, Aline, não é possível! Aê! Carolzinha! Adora, né? Uhul! Voltou! Caiu, voltou! Gi, volta logo! Voltou! Tá aqui de novo! Então vamos, gente! Bora, preparou? Então vamos! Hoje, hoje eu vou acabar, Luluca! Ai, que medo! Vai, vai, vai! É, só você esgrede! Vai, meu! Prepara! Olha aí, essa é boa, hein! Tá louco, tô? Eu choro! Vai, me choro! Tô, tó! Tô, tó! Olha que delícia! Tô! Tire, tire, tire! Tire, tire, tá! Vai, me choro! Tô! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aguenta! Mãe, agora você quer desenhar comigo agora? Já vou desenhar. É verdade. Mãe, acabou a aula. Tá acabando, amor. Aguenta bem um pouquinho, tá? Bora, Daiane! É isso aí. Vamos lá. Tá ali, tá? Mete bronca aí, continua. Fala assim, tá bom, já vou parar. Aí, oito horas, você para. Segue a dica. O inimigo vai bater na tua porta pra te afrontar. Que desaforado, hein? Vamos lá. Não deixa, não! Vamos lá. Vamos lá. Antes! Vem! Não, não, não! Vem! Vai! Não deixa, não! Perfeito! Sobe, sobe, sobe! Ai, ai, ai! Vire, vire! Sobe, sobe! Abre essa mão Mais força aí 3, 2, 1, 2, 3, de novo Muito Abre a isso, 2, 1, 2, 3, de novo Solta o meu anima, 2, 3, de novo Segure-se a parceiro Segure-se a procaster Segure-se, como dizer De reflexionar Pro Baldwin Vamos, pique! Olha aí! Eu não quero tchau, tchau, tchau! Tenho, tenho! Tchau, tchau, tchau! É a doa, hein? Aumenta! Aumenta! Vem! Corre! Respira aí! A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três, dois. Bora! Bora! Agora você quer desenhar? Já vou, já vou. Bora, Tiroca! Imagínate, eu e eu na playa. A água é o mar, os sonhos e os sonhos procurando todo o seu corpo. Bésame, toque-me e báilete em inglês. Eu faço a platea. Eu faço a platea. Eu faço a platea. Eu faço a platea. Três, um, dois, três, de novo Não para não Bora De novo E agora fica só Dois, três, quatro Não para não Viva, dois, três, três, quatro Viva, dois, três, quatro Marca a mesa Não para não, galera, vamos Passa sua mão por todo o corpo E novamente, bailamos ao ritmo da música E cala Vem, vamos E vai, vai, vai Marca a mesa Marca a mesa Marca a mesa Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Três, dois, três, de novo Viva, viva Marca a mesa Viva E vai, vai Braco Viva Edir there Em grau Delícia! Saideira! Juju agora, Juju! Tá morta mais feliz, né? Também não! Deixa eu ver a mão. Mostra pra mamãe. Nossa, que desenho lindo, meu! Saideira! Segura a bronca! Vamos lá! Ai, ai, ai! Vai! 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 Vai, em três! Vai! Vai! Larga, ele é lado aí! Vai! Sobe! Dois! Sobe! Dois! Um! Dois! Sobe! Dois! Vem! Vem! Sobe! 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 Foz! Sobe! Foz! 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 Ae! Bora Respira Que delícia Oi Cheia, turmida Tá tudo bem aí? Prepara Bora Já dá uma terra Vai chamar o bombeiro já Vai então só chamar o bombeiro Depois que a abdominal Tá pensando o quê? Não haja quem possa A nossa felicidade Felícia Aí dá 11 horas eu tô aqui assim Aí dá 11 horas eu tô aqui Aí dá 11 horas eu tô aqui Ai meu Deus Dá 6 horas da manhã eu já tô aqui Dá 5 horas eu acordo assim então Calma Márcia Respira Jesus, o que é isso? Vamos lá Respira aí Ficou lindo, né? Como eu amo água Vamos lá Bora preparado? Então vem Vamos lá Bora Ó Ó Irmão É pra você, hein? Ó Quem não tem jump Não tem problema Pode fazer o seu Fazer o seu Pra você Ó Fazer uma Tão fona Tão fona aí, ó Fecha Abre Fecha Abre Fecha Abre Vem Vem Não tem authentication Tentou Que quelqu'u Oivo-te Oi amou Vem Tentou Neither Vamos fazer três e quinto, ó. Vou pegar meus dois J's. Tomei nada, não. Que é isso, Brasil? Vamos lá. Ai, Verão, vamos lá. Vamos embora, vamos. Prepara. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, seis, três, dois, um, respira, dez. Eu sempre falo, né? As pessoas que tendem a não for fazer o abdômen, elas têm uma probabilidade maior de ter problema na coluna. Vamos lá, vou terminar o que faz necessário, como proteção da pernital. Vamos lá? Preparado? Respira. Bora. Um, dois, três, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, um. Só mais uma braço. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, um. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. E última Vamos lá Valendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, um Conseguimos Que lindo Mel, vem chamar o bombeiro Vem Mel Mel Deus Prepara Preparou É agora, hein Mel, é agora, Mel É agora, Mel Chama Mel Chama o bombeiro Chama o bombeiro Olha como é que aquela mina tá vindo ali, Jay Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama, 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 chama Chama o bombeiro Chama, chama, chama Botamos fogo no parquinho! Que que é isso? Tá pensando o que? A gente é assim! Não tem moleza aqui, não! Preparou? Prepara, 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 prepara! Parabéns! Você conseguiu, hein? Muitas pessoas nem acreditavam que ia chegar até aqui. Nem acreditaria que ia aguentar até o final da aula e você se superou. Que que é isso, Brasil? Você já merece os parabéns! Você arrasou, você arrasou, você arrasou! Parabéns a todos! Amanhã tem treino do anjo! Um treino de leve, gente! Bem tranquilo! Uhul! Oscar, go to! For! You! E o Oscar vai pra você! Uhul! Parabéns a todos! Parabéns! Arrasaram! Merece! Deus abençoe! Vocês são vencedores! É isso, galera! Até me arrepia! Até me arrepia! Parabéns! 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 Estamos juntos! Parabéns a todos! Até amanhã! Vocês são sensacional! Amanhã acordem e falam, meu, eu sou demais! Eu sou incrível! Eu sou bom demais, meu Deus do céu! É muita coisa pra mim! Eu sou tudo isso mesmo! Pra você é tudo isso mesmo! Beijão! Até amanhã! Tchau!